Bem, agora nós vamos solicitar a Júlia que nos conte uma história que poderá ser uma história de ficção ou uma história real. Nós não sabemos, nem vocês aí de casa. A resposta sobre a veracidade ou não dessa história, vocês encontrarão no site do programa após a exibição. Então, Júlia, por favor, nos conte uma história. Eu devia ter uns 13 anos, assim, mais ou menos, e fui visitar minha mãe num set de filmagem num... Não lembro se era em Itu, num lugar assim, mas que tinha um açude, um lago grande, assim, lindo. E minha mãe tinha que entrar, a cena era ela entrando na água, mergulhando e... E aí ela tinha uma coisa com outro ator e aí, num determinado momento, ela matava, afogava esse cara. Aí está tudo muito bem, eu estou lá olhando a cena e tal, de longe, e aí minha mãe entra na água e aí ela percebe que a água era muito profunda. Tinha mais de um metro e meio, uma coisa assim. Aí ela se recusou a fazer a cena. Ela falou, não faço de jeito nenhum. Ela tinha medo de água profunda, falou, não faço, mas não faço mesmo, não entro aqui, ninguém... Mas ninguém me vai fazer. Aí ficou aquele impasse. Parou a cena e agora? Faz o quê? Tris não quer fazer a cena, não vai fazer, não tem dublê, não estamos lá no meio do nada, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, o diretor olha para mim que estou sentada ali no fundo da... Na grama do lugar e tal, olha para mim e fala, Júlia, você nada? Aí minha mãe ia atrás dele assim. Aí eu falei, nada, mas não tinha me tocado ainda o que era. Ele falou, então está bom. Então é o seguinte, bota o maiô da sua mãe, uma touca, e a gente vai recuar a câmera, e a gente vai fazer o plano aberto, e já deu o jeito dele lá. E eu não entendi direito o que era aquilo, e minha mãe não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E aí ele falou, não, você tem que fazer nadar, você vai lá, mergulha, nada, nada em volta dele, e uma hora você afoga ele. E aí eu entrei, nadei, fui lá, fiz tudo, não sei o quê, e afoguei o cara. Só que eu não sabia a medida da coisa, entendeu? E a água era muito gelada, assim, então tinha uma coisa que foi ficando meio paralisada ali, assim, eu afoguei ele, e meio que fiquei de um jeito, fazendo muita força para ele não subir. E como tinha que parecer que ele morreu, ele não subiu. E aí eu fiquei ali, eu falei, matei o cara, achei que eu matei, eu falei, matei, fiquei desesperada, fiquei mal, assim, saí desorientada. E aí, quando eu estava saindo, ele falou, corta, ele falou, corta. Eu falei, cadê o cara? Sumiu o cara? Onde é que está o cara? O cara, ele já tinha nadado por trás, saído por um outro lado, assim, para parecer que a coisa era misteriosa. É verdadeiro. Tem foto disso. Ótimo.